Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, você deve achar que carreira de ator, que carreira de atriz deve ser aquela coisa mil maravilhas, né? Você consegue beijar os maiores astros de Hollywood, como por exemplo a musa Angelina Jolie ou até mesmo o galã Tom Cruise. Só que na verdade, alguns atores que tiveram essa oportunidade falaram que a experiência não foi nada boa, a experiência não foi nada agradável. E bom, é sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre 12 atores que não queriam se beijar no set de filmagens. E tem alguns atores que você sempre quis beijar, mas que na verdade eles fedem, babam enquanto beijam ou até mesmo possuem mal-alito. Pois é, esse vídeo tá bem interessante e bem polêmico. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Bom, começando com um caso até que bem surpreendente, eu acho que todo mundo que é fã da saga Harry Potter shippava o casal Ronnie e Hermione. E quando eles finalmente tiveram seu primeiro beijo, lá em Relíquias da Morte Parte 2, o cinema inteiro vibrou. Mas na verdade, os dois atores falam que toda essa experiência não foi nada agradável, não foi nada boa pra nenhum dos dois. Rupert Grinch, que interpreta o Ronnie na saga Harry Potter, falou que ter que beijar Emma foi algo bem nojento, porque ele e Emma já se conheciam há mais de nove anos e ter que se beijar ali não foi legal. E Emma acrescentou, falando que se sentia como se fosse um incesto, porque ela já considerava Rupert como se fosse seu próprio irmão e ter que beijá-lo ali, né? Como eu falei, não foi nada legal. Fora que isso tudo, a cena do beijo teve que ter sido regravada em umas quatro, cinco vezes, porque ele estava errando tanto, mas tanto que teve que ter regravação. E no final das contas, realmente toda essa experiência não foi nada legal pra nenhum deles. Eu tenho certeza que se você tivesse a chance de beijar a Angelina Joelim, você iria beijá-la, afinal é uma atriz muito bonita e muito elegante. Mas o ator James McAvoy, que teve essa oportunidade lá no filme O Procurado, falou que não gostou nem um pouco disso. James disse que assim que eles chegaram no set, a primeira cena que eles gravaram juntos foi essa cena do beijo. Tipo, praticamente o primeiro dia de filmagens, ô James, Angelina, se beijam. Tipo, caraca. Pra você ter uma noção, ele falou que ele nunca tinha conhecido a Angelina Joelim pessoalmente e no primeiro dia já foi beijá-la. Tanto que na própria cena, o personagem aparece bem surpreso quando a Angelina beija ele, porque o ator, na verdade, na vida real, está bem surpreso. Porque, mano, imagina, primeiro dia de filmagens, você chega lá e beija a Angelina Joelim sem nunca ter visto ela na vida. Realmente foi algo bem estranho. Ele ainda disse que essa experiência foi muito desagradável e muito constrangedora. E para piorar ainda mais, ele falou que na cena do beijo, a Angelina Joelim estava muito suada e babou um pouco. E mesmo sendo uma pessoa bem legal, bem gente boa, ela fediu um pouquinho no set. Aí eu te pergunto, pra que você vem a público em uma entrevista falar que a Angelina Joelim fede um pouco? Pra que? Se ela fede realmente, beleza, cara. Zoa ela, dá um, sei lá, um perfume desodorante. Mas pra que você vir a público e zoar sim ela, cara? Totalmente desnecessário. Rapidinho, você está gostando do vídeo até aqui? Se sim, cara, dá aquela força, deixa seu gostei aqui no vídeo, ajudei em muito aqui o meu trabalho. E se inscreve aqui no canal se você curte filmes, séries, listas, curiosidades e muito mais. Porque aqui a gente adora falar sobre isso, beleza? Conto contigo. Outro grande ator de Hollywood que você talvez já deve ter tido vontade de beijar é o galã Tom Cruise, né? O astro lá da franquia Missão Impossível. Bom, a atriz Tandy Newton, que teve essa chance lá em Missão Impossível 2, falou que beijar Tom Cruise é algo bem nojento. É sério, ela literalmente esculachou Tom Cruise. Se liga só, ela descreveu o seu beijo com ele como desajeitado, molhado e nojento. E ainda falou que ele não sabia beijar e que estava sempre muito suado nas cenas. E para piorar ainda mais o lado dela, as cenas de beijos tiveram que ter sido regravadas várias e várias vezes, até chegar ao ponto que o diretor queria. E é mais um caso que eu pergunto a vocês. Pra quê? Pra que você vira público e esclachar assim o Tom Cruise? Se é verdade ou não, aquele beijo é mal, tá suado. Pra quê? Pra que você vira público e fala assim mal dele, cara? Totalmente desnecessário e sacanagem com o Tom Cruise, velho. Você pode até ver o filme em 50 tons de cinza e achar que a atriz Dakota Johnson e o ator Jamie Dornal tem muita química. Mas na verdade, na vida real, os dois não gostavam nem um pouco de fazer aquelas cenas bem picantes, principalmente beijar um ao outro. Esse primeiro filme, né? Os 50 tons de cinza, teve que ter várias cenas regravadas e refilmadas, porque os atores não tinham química o suficiente para filmá-las. Principalmente aquelas cenas mais picantes, as cenas de beijo e de sexo. Os dois atores estavam se odiando tanto, mas tanto, que eles não conseguiam fazer essas cenas e teve que ter sido regravadas várias e várias vezes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, confere aqui no card ou depois no link aqui na descrição, que tem um vídeo contando as histórias dos atores que se odeiam na vida real. E esses dois atores, a Dakota Johnson e o Jamie Dornal, estão presentes e tem algumas coisas bem polêmicas e surpreendentes. Depois, dá uma passadinha lá. Essa falta de química fica ainda mais nítida quando você vê a continuação dele, os 50 tons mais escuros, onde a relação entre os dois atores começou a melhorar, a química entre eles foi melhor, nos bastidores eles tiveram romancezinho e tal, com isso a atuação foi bem melhor. Mas sobre o primeiro filme que importa aqui pra esse vídeo, a química entre eles foi bem complicada, não foi tão boa assim, porque os dois estavam se odiando tanto, mas tanto, que nem conseguiam se beijar no set de filmagens. Esse próximo caso foi muito vacilo da atriz. Se liga só. Bom, durante a saga Jogos Vorazes, o ator Liam Hemsworth, sim, aquele que é irmão do Thor, e a atriz Jennifer Lawrence tiveram algumas cenas de beijo. Porém, Liam falou que foi terrível ter que beijar Jennifer Lawrence, porque ela tinha mau hálito. Liam disse que Jennifer comia sanduíche de atum antes de gravar algumas cenas, só que o pior é que ela comia o sanduíche, porém não escovava os dentes, e ia gravar cena fedendo, com mau hálito, fedendo a atum, cara. Imagina, você beijar a Jennifer Lawrence e ela tá com bafo de atum. Realmente deve ser terrível. Os dois são muito amigos na vida real, e Jennifer sempre foi conhecida por ser uma pessoa muito engraçada e muito divertida. Ou seja, tudo isso pode ter sido apenas uma brincadeira para provocar e zoar Liam Hemsworth. Mas, de qualquer forma, foi muita sacanagem com o cara. Se você achou o último caso bem estranho, só se liga nesse aqui agora. Bom, o ator Maris Teller e a atriz Janine Woodley, que são conhecidos por atuar juntos na saga Divergente, também atuaram juntos no filme O Maravilhoso agora. E nesse filme, os dois formavam um casal, ou seja, um casal se beijavam, e Shalane e Miles gravavam algumas cenas em que eles se beijavam. Só que Miles falou que Shalane estava fedendo tanto, mas tanto em algumas cenas, que ele de fato não queria ter que beijá-la. Segundo próprias palavras de Miles, na época, Shalane estava tomando alguns suplementos que fediam a fezes, que fediam a cocô. Eita! Que nojo! Sim, suplementos que fediam a cocô. Pois é, vai entender. E para tentar amenizar essa situação, antes das cenas de beijo, Miles comia alguns bolinhos de mel para tentar tornar as cenas menos desagradáveis. Porém, ele mesmo falou que isso não deu muito certo, e realmente as cenas não foram muito boas. Miles e Shalane são grandes amigos até hoje na vida real, mas convenhamos, gravar esse filme com Shalane fedendo nessa época não deve ter sido nada fácil. E aí? Eu quero saber de vocês. se vocês gostaram desse vídeo, querem uma parte 2? Porque na parte 2, caso tenha, eu vou mencionar o caso do Brad Pitt, porque é sério, é o caso mais surpreendente e chocante de todos. Se vocês querem, comenta aqui embaixo para eu trazer o mais rápido possível. e se você gostou desse vídeo, cara, dá aquela força, deixa o seu gostei, ajuda demais mesmo o meu trabalho e se inscreve aqui no canal para você não perder meus próximos vídeos sobre atores, sobre filmes, sobre séries. Tem muito vídeo imperdível vindo por aí e você não vai querer perder, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!